O Governo apresenta a proposta do Orçamento Geral do Estado de Tinaria, em Rua Rua e São Lima, para o Parlamento Nacional. E a terceira hora, o Governo de Rússia e o Ministro da Finanças apresenta a proposta do Orçamento Geral do Estado de Tinaria, em Rua Rua e São Lima, para o Parlamento Nacional, e a discussão do Orçamento Geral do Estado de Tinaria, em Rua Rua e São Lima, o montante é global, bilhão no Rua. Neném, e a berreta não na aprovação do Conselho do Ministro, e a segunda, né? A FUN entrega o Orçamento para o Parlamento, o Ministro da Finanças Santina José Rodrigues Viegas Cardoso clarifica com a importância do que o Orçamento refere. A ONU precisa explicar o total do Orçamento Geral do Estado de 2025. Se a Itararê, a Itarar-Turle, tem o Orçamento nefarre para o subsetor tolo, subsetor primeiro para a Administração Central, e se a Itarar conta, a Administração Central inclui a transferência para a Atura Força, Orçamento para a Segurança Social, uma transferência para a reforça do Orçamento Raiô Ania, 1 bilhão 938 milhões 731 mil. Tiro fila-fale, o Governo Central se transfere, se aumenta a transferência IDAS, por volta de 124 milhões 250 mil, para o Instituto Nacional de Segurança Social. Tiro fila-fale e a transferência para a Raiôa aumenta 10 milhões, o Governo Central reforça o Orçamento nefarre para a Raiô Ania e Iha. Tiro fila-fale, depois de Itararê, o subsetor da Administração Central, Itararê, para a Segurança Social. Itararê, para a Segurança Social, Itararê, o Receitas Próprias, nefarre para a Segurança Social, é 52 milhões 65 mil 689. O Governo propõe no Orçamento Geral do Estado de Nari, onde o Aronorece Limané, ato promovido desenvolvimento econômico, não radia condição maior despopulação timoruanien, onde garante benefício desenvolvimento para o cidadão roto. Luciano Amaral, Marito da Costa, Xiamen.